Salve, salve galera BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal Namedi ID No vídeo de hoje galera, nós vamos fazer aqui um circuitinho que promete economizar energia elétrica É isso mesmo galera, um circuito economizador de energia elétrica É um circuito que nós vamos fazer aqui para estar plugando na tomada Esse circuito e outros diversos que estão à venda no mercado, eles prometem cerca de 30% de economia Vamos fazer a montagem e vamos ver se realmente isso é verídico pessoal Então galera, aqui eu já tenho boa parte dele montado aqui Esse circuitinho aqui, vou deixar o esquemático disponível no link abaixo para você estar acessando o site oficial Bom pessoal, aqui nós temos uma pequena ponta retificadora com diodos retificadores 1N4007 Os equivalentes são o FR107, o PR1007 E vocês podem ver aqui que na entrada de um lado deles galera, tem um capacitor de código 104 de CNF por 400 volts Porque você pode plugar na rede 127 e 220, então esse projeto vai ser um circuitinho bivolt Vocês podem ver galera, que esse capacitor está entrando de um lado aqui onde vem a atenção alternada E aqui abaixo vem o outro lado Daí aqui pessoal, ele se divide saindo aqui para positivo e aqui para negativo na ponta retificadora Você que não tem muito conhecimento de ponta retificadora, vou estar deixando abaixo desse vídeo aqui Um link para você estar assistindo e se inteirando e sabendo como que funciona e como montar uma simples ponta retificadora assim Porque mesmo simples tem muitas pessoas que acabam falhando e acabam fazendo com que o circuito não funcione Bom pessoal, então boa parte está montado aqui dele Agora o que nós vamos fazer pessoal, o que nós vamos precisar Nós vamos soldar aqui galera, um varistor Esse varistor aqui no projeto original que vai aparecer para vocês Ele prevê um varistor de 390 volts Mas eu vou utilizar um de 470, ok? Nós vamos soldar aqui pessoal, na entrada, nesses fiozinhos aqui, na entrada de energia alternada aqui Porque aqui nessa parte galera, vai parar a tomada Vocês já vão ver depois que eu montar o circuito, como que ele vai ficar, ok? Bom pessoal, eu vou fazer o circuito bem justinho aqui Porque eu vou estar colocando ele em uma carcaça bem justa, tá bom? Mas você faz o tamanho que você quiser, se você quiser fazer em protoboard Ou em placa de fenolite, aquelas em madeira, modo aranha assim Daí fica por tua conta pessoal Ainda aqui pessoal, nós vamos soldar um resistor de 560 kOhm de resistência Nós vamos soldar aqui galera, em paralelo aqui, junto com esse varistor Esses componentes aqui que eu estou soldando, eles vão antes do capacitor de código 104 Direto conectados na rede alternada E aqui agora, por último, nessa parte pessoal Nós vamos soldar um capacitor No projeto original pessoal, ele prevê um capacitor Para vocês terem noção de 6.2 farad Que é muita coisa galera Mas nós vamos soldar um de 1 micro farad aqui Capacitor cerâmico É que é muito difícil a gente conseguir pessoal Um de 6.2 farad mesmo E o capacitor que faz o milagre nesse projeto, tá bom? Mas você pode soldar isso aqui também pessoal Bom pessoal, como vocês podem ver A primeira parte aqui do nosso economizador de energia, ele está pronto Agora nós vamos finalizar a segunda parte Que é bem simples também, que você pode estar fazendo Bem nessa parte aqui galera, da saída do positivo aqui Eu vou estar soldando um fio de jumper Se porventura eu errei entre positivo e negativo na saída da ponta retificadora Eu estou enganado, positivo aqui, tá bom? Então corrigindo esse pequeno detalhe Então pessoal, corrigindo aqui, se eu disse diferente Mas aqui vai ser o negativo e aqui o positivo da ponta retificadora Na listinha sempre sai o positivo E na parte do corpo preto ele sai o negativo Ele sempre é o contrário pessoal, tá bom? Nós vamos soldar aqui um resistor de 15 ohms de resistência 15R Que é marrom, verde, preto, dourado Nós vamos soldar aqui junto com esse resistor pessoal Um capacitor de código 104 Que é de 100 NF 100 nF Ainda aqui galera, nós vamos soldar também em paralelo com esse capacitor de 100 NF Um diodo retificador 1N4007 Com o catodo para o lado do positivo aqui Com a listinha, correto? Nós vamos soldar agora um LED galera Isso mesmo, um LED de indicação de funcionamento desse circuito Esse LED galera, ele vai soldado então pessoal Com o positivo aqui para o lado do resistor de 15 ohms E o catodo vai soldado para o diodo retificador e o capacitor de 100 NF A parte mais fininha do nosso LED né É o anodo que é o positivo Que vai para o lado do meu resistor Agora nós vamos soldar um jumper unindo então os terminais aqui Do capacitor, do LED e do resistor Aí galera, vai ficar assim O projeto na verdade ele prevê dois LEDs Mas se você quiser ligar apenas um LED também Você pode fazer assim como eu fiz Agora aqui galera, nós vamos cortar aqui A sobra desses Dos terminais aqui Dos jumpers E o nosso circuito vai ficar assim O quanto mais perto galera É melhor Porque nós vamos colocar dentro dessa Pequena fonte Aqui Quanto menor o circuito pessoal É bem melhor Porque nós vamos colocar Toda essa parte aqui Todo esse circuito pessoal Aqui dentro da fonte Mas eu esqueci de fazer uma pequena solda aqui Que é de um jumper pessoal Que nós vamos ligar aqui Eu já vou mostrar para vocês aqui Nós vamos ligar a saída do negativo né Da ponta retificadora Eu já estava esquecendo Tá E o circuito não iria funcionar mesmo Até Nessa parte aqui Que é do catodo Tá bem Olha pessoal Estão vendo como vai ficar então É isso aí Esse fio a gente pode passar ele aqui Agora nós vamos colocar Esse circuito galera Aqui dentro Dessa pequena fonte Aqui na carcaça Nós podemos fazer um furo Com uma furadeira Para deixar esse LED à mostra Porque aqui nessa carcaça Não tem saída para LED Então a gente pode Fazer um furinho na tampa lateral Só que pessoal Essa carcaça aqui É de uma fonte Que Funciona realmente Que eu tenho aqui Tá Então pessoal O que eu vou fazer Eu não vou estar furando A saída por LED A gente vai testar primeiramente Para ver como vai se comportar Esse circuito Vamos cortar aqui A ponta dos terminais Agora vamos soldar A saída dos fios Aqui é independente Como é alternado Então a gente não Precisa ter polaridade aqui Pronto pessoal O nosso circuito Então Ele já está concluído A gente pode Tentar colocar ele aqui Né Bem certinho E vamos ver se Quando a gente for colocar Aqui na carcaça Não vai Estragar o circuito Olha Então a gente Fechou aqui galera Está pronto Beleza Agora a gente vai fazer o teste Colocar uma extensão aqui E vamos fazer o teste aqui Porque aqui é o seguinte galera Como que é o funcionamento Deste circuito aqui Na realidade Esse circuito aqui Nada mais é do que Uma tentativa De economizar energia Vários produtos galera Foram vendidos assim Com a promessa De economizar energia Você pode tentar Fazer na sua casa Existem vários outros Que você está lá Tendo um relógio padrão Mas eu acho que hoje em dia Foi tudo proibido isso Porque pode gerar Vários tipos de De problemas Até você levar Alguma multa Se não tiver tudo bem Bem feitinho Mas assim galera Existiu um Assim uma difusão Muito grande Nos anos 80 90 E até antes assim E circuitos galera Que prometiam Até os anos 2000 Que prometiam Baixar a conta De luz Até em 30% Pessoal Mas só que Quem entende De eletrônica Vai ver que Esse circuito aqui Nada mais é do que Uma simples Um simples Projeto de fonte Por que? O circuito aqui Ele vai carregar Os capacitores O varistor Vai carregar Esse capacitor De 400 volts E quando carregar Aqui toda essa parte Do início Do primário Vamos dizer aqui Pessoal Do primeiro estágio Esse capacitor Ele vai estar Descarregando Na ponta retificadora E essa ponta retificadora Aqui galera Vai estar alimentando Esse LED aqui Que vai precisar De uma tensão Bem baixa Até no mínimo 2 volts Ele vai acender Esse capacitor De código 104 Ele vai ser Responsável Por carregar energia E manter o LED Aceso Mesmo você Tirando da tomada E esse diodo Retificador Aqui no final É para não estar Queimando o circuito Tá pessoal Para ele estar Funcionando corretamente Então pessoal É mais ou menos isso E o que acontece É o seguinte O capacitor aqui Que ele prevê Um de 6.2 micro Que é um capacitor Extremamente potente Galera Ele vai carregar E vai estar Auxiliando Por exemplo Arranques de geladeiras E outros Eletrônicos Micro-ondas E assim Vai por diante Pessoal Então você tem Uma sensação De economia Mas que na realidade Não reflete Na sua conta de luz No final Lá do mês Tá bom pessoal Então isso aqui galera Nada mais é Do que uma invenção Que venderam muito E ganharam muito dinheiro Com a promessa De estar baixando A conta de luz Mas só que não Adianta Aqui pessoal Então nós vamos Fazer um teste Trazer uma Extensão aqui E a gente vai testar O interessante pessoal É que O manual do produto Ele dizia que Quando acendesse o LED Já estaria começando A economizar energia Isso poderia demorar um pouco Até todo o circuito Carregar entre alguns minutos Mas vamos lá Então pessoal Fazer o teste Aqui A gente não vai ter Economia Até porque O meu sistema Aqui né galera É solar Mas vamos lá Um testezinho Básico aqui Só para a gente Não ficar no Disse Que me disse Tá bom Eu vou fazer o teste Na rede 127 Mas como eu já falei Para vocês Você consegue fazer Na rede 220 Porque o capacitor Aqui Ele é por 400 volts Então ele consegue Trabalhar com Até 300 volts Nós vamos ligar Aqui galera E você Vai observar Né Como que é o funcionamento Olha Vocês estão vendo Que o LED já acendeu Galera Olha lá Ó Eu não sei se A gente consegue Captar o ruído Olha Estão escutando Esse ruído galera O que acontece Aqui é o seguinte Pessoal Esse circuito Aqui nada mais É do que Um Um filtro Né Até vamos ver Se esse capacitor Aqui está carregado Geralmente Esse capacitor Carrega E você pode Acabar ainda Levando uma mordida Tá galera Mas vamos fazer O teste Novamente aqui Você tem que tomar Muito cuidado Ao manusear Esse circuito Aqui Principalmente No primeiro Estágio Que eu digo No primário Aqui Porque ele é dividido Em Em Retificada E alternada Mas vamos lá Ver então pessoal Olha Estão vendo Carregou O capacitor Ali E o varistor Esse capacitor Também por consequência Ele vai carregar Como o capacitor Ali já está carregado Vai alimentar A ponta retificadora A ponta retificadora Vai enviar energia Retificada aqui Para o final Do circuito Vamos fazer o teste Aqui Quantos volts Está saindo Aqui no finalzinho Galera Olha Tem aproximadamente Um volt E meio Pessoal Estão vendo Deixando a escala Dois volts Olha Aproximadamente Dois volts Foi o que Eu já tinha Falado Para vocês Então é isso aí Pessoal Esse circuito Ele serve Praticamente Como se fosse Um Filtro Tá bom Com indicação De LED Que está funcionando Tá É mais ou menos Isso É um filtro Que vai filtrar Aí Porque esse ruído Aqui Que vocês Não sei se vocês Conseguiram escutar Quando eu aproximei Do microfone Ele é o mesmo ruído Que sai Que é o ruído Da onda modificada Do inversor Então se você Colocar o ouvido Na saída Do inversor Por exemplo Você vai escutar Esse mesmo ruído E é esse mesmo ruído Que nós obtemos aqui Então ele cria Uma filtragem No sistema Auxiliando O inversor Na rede elétrica Vai ser a mesma coisa Só que a rede elétrica Ela tem Dependendo Tem uma filtragem Tem melhor Mas vamos E convenhamos Pessoal Os inversores Hoje em dia Estão bem melhores Do que a rede elétrica É isso aí Então galera Depois que você Testou Tudo bonitinho É só você encaixar aqui E está pronto Pessoal Coloca o parafuso Joinha aqui Deixa eu pegar ele aqui Do lado Coloca o parafusinho Parafusar E fazer os teus testes Tá pessoal Olha E se você gostou Desse vídeo Galera Se inscreva no canal Ative a notificação Para estar recebendo Vídeos novos Compartilha o vídeo Para estar ajudando O canal a crescer Deixa o que é fantástico O like Até mais galera Tchau Tchau